O ano de 2021 foi um ano muito complexo, em questão pessoal e profissional. Mas, ajuntando tudo o que aconteceu, eu tive que mostrar o meu valor em cima do Gui. Já mostrei na locomotiva, mostrei minhas rivalidades e no Burnley, que foi a última luta que marcou para mim. Mas isso mostra que eu estou preparado. Todo santo dia eu me esforço para se tornar o melhor mercador possível da CFG. Eu espero que em 2022 seja um ano grandioso. Não sei o que vai acontecer, mas custe o que custar, eu seria o melhor. Não importa quem votou que o Burnley vai. E eu ter que dar um grande ensino no Gui em todos os santo dias. E eu ter que dar um grande ensino no Gui. primeiro nos seguirem. Tchau!